Aí o bichão do purguinha, ó O purguinha tá aí carregadão de melancia Eeeh, purguinha, véi Eita, cargona, top, hein, gizado Será que é bonito o bichão dele ou não? Olha Daqui a pouco já mostra Vai, quer dar uma fortuna Daqui a pouco Tem um canal no Youtube, né, purguinha do 1113 Aí, ó, purguinha do 1113 Roda o Brasil todo lá o purguinha, véi Eeeh, purguinha, véi Aí, ó Serrote já vai agora Serrote já vamos lá pegar o campão Não, pode dar, hein, serrote Vamos pegar aí a Kombi da Alegria Kombi da Alegria Eeeh, serrote mexicano Bora, serrote É Ô, tá bom Agora Vai fazer o quê? Eu tenho o que fazer Fiz lá Foi o para-choque pro pau Mas faz parte Não sei o que fazer Fiz lá O que vocês vão avisar? Tá, mas não tem espinha, Kombi Mas faz parte, bora Não tem espinha, não tem espinha Vamos Vambora, vambora Vambora, vambora Entra a purguinha Entra, entra, entra a purguinha É Não, não é aí, purguinha tô na frente Vambora, então Vai, serrote, firma pro teu canal, serrote Não, tá abrindo aqui Tem que abrir com Abre aí, porque senão você é louco Muito calor Não vai acontecer nada dela Não tá precisando Calor Agora é pau, pai Vamos botar a fitona aí O couro vai comer E amanhã, vambora Purguinha, serrote Se inscreve lá no canal do Tá escrito Serrote, caminhões E purguinha do 1113 Tá bom, vambora Serrote, caminhões E purguinha do 1113 Se inscreve lá no canal do Tico também Renato Tico Renato Tico Se inscreve lá no canal do Luiz Barão Tá bom, vambora Estamos aqui botando a composa aí Depois paga a gasolina Cubosa do serrote É da doida Cubosa Couve da alegria Aí, ó Aqui é o botinho E aí, tubarãozado Segura a bicha firma aí, serrote Segura a bicha firma aí, ó Ai, não achou mais, Marcos Acelera... Se não Se ela apagar, não vai mais funcionar Tá bom Bota, serrote Mas bota Bota bonito Bota o jardim da bicha Mas aí, viu A bicha bateu Reduzindo e bateu Calma, cominha 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 é boa Boa, graças a Deus Nossa Senhora É boa É boa, cominha Você tá doida Boa mesmo Eu gosto dela E tem uns ciúmes dela Que Deus perdoe Você tá, né Tem ciúmes dessa É, não Você tá doida, meu Deus do céu Cominha 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 Que é igual Ó Tocinha No tatu Ela vai junto Comigo É, meu baricudinho É, meu burguinho Vai aí Agora Vai puxar novamente É, aí é cor e galeta Ó, o burguinho Eita, burguinho Vou entrar aqui agora Agora vamos entrar na coluna Que é agora Fica aí, ô, burguinho Sabe o que tu tem que botar Tu bota o cambão No meio das tuas pernas Isso Isso Não Não, é Mas não de puta, burguinho Senta assim ó Segurando aí o cambão Vambora Bota a parte da gasolina agora Tenerbrosa Vai Isso Esprava ela Não vai se põe ali Isso Isso Vai se põe ali Desliga ela Desliga Desligar Nossa Ficou preso acelerador e foi os vinte reais de caçadinha. Tem que dar um jeito muito, tu viu que fedeu agora? Tem que ver agora. Oxada ainda, ó. Tava dolendo de belo leme. Sabe que não tinha que botar mais um pouco de gasolina, Lucas? Não, acho que até na loja vai. Vai? Vai. Ó o pequenino, ó o pequenino do firme, ó o pequenino. Ó o pequenino. O firme do firme, ó o pequenino. Verdadeiro. Verdadeiro, motorista. Tem que igualizar porque senão ela... Apaga. Mas ela apaga mas não faz pegada não. A terceira onda aí o couro tá comendo. Olha que cargão bonito, hein? Calceria bonito, hein? Tá bonito. Aí tô balançado. Cadê o pequenino? Ó o pequenino, ó o pequenino, ó o pequenino. Ó o pequenino. Segura o campão pequenino. Segura na conta o campão aqui. Cê tá doido. Escreve lá. Escreve lá. Escreve lá no canal do... Serrotinho Caminhões. E furguinha do onze e três. Do furguinha do onze e três. Bora que bora. Cê tá doido. Lá do canal também do... Do meu amigo Renato Tico. Tá escrito Renato Tico. Luiz Barão. Luiz Barão. Olha que bora. Cê é louco. Estamos aqui com esses dois tubaranzão. Lá do lindo e belo Porto Ferreira. Tubaranzão. Galera da sucata. Aí o mexe com a sucata. Aí ele bota... Bota na pampa. Em cima sucata e sai no mundo. É... O bichão trabalhador. Como é que é teu nome velho? Dona Izete. Dona Izete. É... Eu tenho um canalzinho no Youtube também. É... J.D. Negre. J.D. Negre. J.D. Negre. Negre. Negre né. J.D. Negre. Se inscreve lá no canal do Youtube dele. Que ele bota pressão na pampa aí pro lindo e belo Brasil. Luiz Barão. Se inscreve lá pra vocês. E como é que é teu nome velho? André. E o André. Deus abençoe vocês aí. Se cuida aí Luiz Barão. Um abraço pro Fernando lá. Que mexe com o moto lá mecânico. Tá lá Fernandão. Um abração. Tamo junto. Comigo nós. Cabelo de Corména e Burguinha. Cabelo deixou o barrigão aqui. Pensa mas cuida pouco. Cabelo deixou o barrigão. Vai dar doido. Celo altinho. Não tem igual. Ó. Camisa 10. Davizão. Vai dar até sono pra falar. Aí ó cuidado. Já botei no cabelo do pai ó. Desse vinho do... Desse vinho que eu ganhei do bacão ó. Bacão do GFM. Vou botar um no Titanic agora aí ó. Vou botar um lá no Titaniczão. Agora aí. Por guia. É por guia. Botar um no Titaniczão. Tem que subir em cima agora aí pra botar um. Será que é pra pintar em cima desse pano aqui? Não, né? O Luca vai me matar, ó, guisado Peguei as tampinhas aqui pra nós botar lá no caminhão do Porguinha Ô, Porguinha, vem aqui Firmar pro teu canal, viado Vem aí pra nós filmar lá Nossa, vai ficar bravo Se eu botar em cima aqui Não, mas dá pra deixar aqui Ó, guisado, vou pintar Peguei lá uns pretinhos foscos agora Pra... Mas isso aqui é o que mais tem pano aí também, né? Deixa aí em cima aí, né? Vamos pintar de preto fosco aí E aí, ó E tem, tem mané, mané, só que delícia E aí, ó O que tu achava, tripa aí? Fala pra guisado, né? Isso aqui que eu achava Ah, pra ligar Quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu estava dentro do meu tio, uns 78 Graças a senhora Não, mas tu tem que ver a força Eu fui andar com ele por 16 mil quilos Vai igual vazio, bichão Aí, ó, do Porguinha, ó Vamos botar as tampinhas já na frente agora Aí, ó Botar as tampinhas aí, ó Já na frente Vamos pegar lá pra botar as tampinhas Não sei a gente como é que vai ficar aí Aí, ó, como é que os corpos já com as tampinhas Aí, ó Aí, ó Caralho, ficando no grau, bichão Já é bonito, né? É lindo o caralho dele, né? Lindo, né? E aí, ó Cê tá doido, motoresta Pelo ladinho de casa, a tampinha Ó, é Valeu mesmo aí E aí, ó E aí, ó